A Tua rocha inabalável é a Tua força, diga isso pra Ele, adore a Deus, em espírito e em verdade, aleluia, o Senhor é a nossa força, a nossa vitória, nós dependemos de Deus, nós vivemos por causa da graça e misericórdia de Deus. Então use as Tuas próprias palavras e não desça a esse Deus maravilhoso nessa manhã, Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, oh Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha força, aleluia, Tu és a minha esperança, Jesus, eu Te adoro na beleza da Tua santidade, Jesus. Aleluia, nós te adoramos, baby, aleluia, aleluia. E a eu estou aqui para Te adorar, e a eu estou aqui para Te adorar, e a eu estou aqui para Te adorar, Estou aqui para Te adorar, e a eu 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 estou aqui para Te adorar, Em Tua presença eu me acerco Estou aqui para Te adorar As minhas mãos eu levanto Estou aqui para Te adorar Yahweh Yahweh Estou aqui para Te adorar Yahweh Yahweh Estou aqui para Te adorar Em Tua presença eu me acerco Estou aqui para Te adorar As minhas mãos eu levanto Yahweh Estou aqui Yahweh Aleluia Yahweh 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 Estou aqui para Te adorar Estou aqui para Te adorar Senhor Yahweh Estou aqui para Te adorar Estou aqui para Te adorar Tua presença eu me acerco Estou aqui Senhor Estou aqui para Te adorar Estou aqui para Te adorar Estou aqui para a grandeza Estou aqui para agradecer seu glorioso nome Estou aqui para celebrar seu santo nome Adore Ele Adore Ele Aleluia Aleluia A Yahweh Estamos aqui para Ti Senhor Receba a gratidão do meu nosso coração Yahweh Que se moro quando sois santos de Deus Aleluia, Yahweh Oh, Yahweh Oh, Yahweh Eu sou aqui para te ator Oh, Yahweh Oh, Yahweh Eu sou aqui para te ator Em tua presença, eu me sou Estou aqui, Senhor Estou aqui para te ator As minhas mãos levantadas Eu sou, Yahweh Oh, Yahweh Eu sou aqui Eu sou Deus, Senhor Eu sou Deus e glória a Ele Aleluia, Yahweh Eu sou aqui para te ator Aleluia, Yahweh Eu sou aqui para te ator Oh, Senhor Eu sou Deus e glória a Ele Eu sou aqui para te ator As minhas mãos levantam Eu levanto Eu levanto Eu levanto Eu levanto Eu levanto Aleluia Eu te adoro, Senhor Eu te adoro, Senhor Declarei sua rede Solta a sua voz e adora e rede, declara Eu te adoro de todo o meu coração Eu te adoro, Senhor 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 Deus da minha vida, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te amo, eu te amo, eu te exalto, Senhor Jesus, eu te exalto, Senhor, eu te exalto, Senhor, eu te exalto, Senhor Glória a Deus 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 Que o teu nome seja glorificado nesta manhã, Jesus Apenas o teu nome seja glorificado nesta manhã, Jesus Glória a Deus